Salve galera, Vitor Brasília na área, e hoje eu tô aqui pra agradecer aí a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal e ajudaram, né, de certa forma aí o canal a crescer, esse ano o canal cresceu muito, no início do ano eu tinha 8 mil inscritos e hoje eu tô com 26 praticamente, né, 27, e eu tô aqui pra agradecer a cada um de vocês e desejar um feliz ano novo, e dizer que em 2023 o canal vai crescer muito mais, quero agradecer a cada um de vocês e dizer que não desista, né, dos seus sonhos e uma hora vai dar certo, a estrada não é infinita, né, a caminhada é difícil, às vezes a gente pensa em desistir, mas uma hora dá certo, é difícil, eu mesmo já tentei, né, várias vezes acabei desistindo, só que percebi com a vida, né, que desistir não vale a pena, e é isso, quero desejar um feliz 2023, né, pra cada um, e agradecer aí pelas inscrições, pela moral que vocês me deram, tamo junto, brigadão, se puder fortalecer aí no like, galera, pra me ajudar, valeu!